E aí manos, beleza? Aqui tá falando o Alpatof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de desafio no Just Cause E hoje o desafio é o desafio da explosão de laguna, é muito da hora, vocês vão ver, a gente tem que pilotar um carro e jogar ele na hora certa ali ó Pra ele explodir uma bagaça, só se liga o nível, só se liga o nível, é difícil, não pode perder velocidade com o carro, é treta, é treta Então a gente vai pegar o carro aqui, a gente tem 3 minutos pra fazer o percurso, não pode se ferrar, olha o carrinho, e o carrinho é louco, hein parceiro Vamos que vamos, moleque, tamo a milhão, ai meu Deus, ai meu Deus Ih, deu merda já aqui ó, tem trânsito, tem trânsito, a gente vai passar aqui por dentro, beleza, conseguimos, mandamos bem Ih, rapaz, deu merda, deu merda, deu merda hard, deu merda hard, não partiu na cidade de Capoff Gente, tô atirando em mim, é sério mesmo? Ai, ai, vai explodir uma bomba aqui ó, ai, ai, cacete Não, burinho, não, caralho, não, caralho, não, caralho Tem que ser mais rápido, mano, puta que pariu, vai dar merda Vai dar merda Caralho, eu errei o caminho, parça Eu errei o caminho, parça, falhou Errei o caminho, tio Errei, velho, só saí do carro, só que eu errei O cara ainda explodiu Eu errei o caminho, jovens, eu errei Um ponto crucial da partida aí Ele tá reiniciando? Tá, roubou hard aqui, hein Mas beleza, deu fracassou A gente vai tentar de novo, eu vou tentar passar por um outro caminho Eu errei o caminho, jovens, isso foi bem juvenil da minha parte, né? Mas enfim, qual seria a graça do desafio se eu acertasse ele de primeira, né? Tem pelo menos aí três chancezinha da hora Pra gente levar o carro até o ponto certo e explodir ele, jovens Ei, jovens, esse caso tá quase lançando Eu não sei exatamente quando esse vídeo tá no ar Se eu já tô viajando, se eu não tô viajando ainda Mas é um jogo realmente muito bom As pessoas me perguntam, ah, pra divisa acho que vale a pena Cara, eu honestamente não sei dizer Se vale a pena a compra ou não Mas eu tô me divertindo pra caralho Eu acho que isso é um bom critério, né? Cacete Mas beleza, agora eu fiz certo, ó Era o caminho mais fácil, beleza Tô vendo meu alvo lá na frente Preparou O cara do rastro tá ficando triste, né? Eu não tô entendendo Beleza, tá vendo os guardias ali, mas eu tô cagando Ah, porra, sério, poste? Que isso, velho? O carro bugou muito hard, velho Ah, sério, olha Eu tava mó bem, mano Na moral, gente Vamos aqui, ó Meu alvo tá ali, ó Tenho uma ideia Ai, ai, não tenho ideia não Peraí, já sei, ó Aqui, ó Olha isso Olha isso, mano É tipo o gol o jogo inteiro, tio Vamos ver Quantos pontos eu fiz Oh, my Quantos pontos? Tá, eu preciso de tempo Mais dano Beleza Ó, eu ganhei um Explosivos com impulso O que que essa porra faz? Eita, porra Você transforma o carro num foguete, mano Qual que é o próximo? É... Mina de proximidade, é isso? Olha que da hora E isso Explode É... Soldados do... Do... Da ditadura aí, né Viado Da hora, da hora Pode ir botar bem Mas vamos de novo Vamos fazer mais uma vez E agora eu vou Agora é cinco estrelas, hein, mano Vamos lá, Patofi Ó, nosso alvo tá ali, velho Eu fiz o caminho bom Só que agora eu vou fazer o seguinte Eu mesmo Ai, ai Quando eu tiver na linha reta do bagulho Sai Sai do caminho, amigo Afirmativo Estamos aumentando as tropas Se liga, ó Ô, caceta Não trava carro Seu lixo Vai por fora Beleza Sem destruir postes Aqui é reto já Não, ainda não Tem que... Ai Cacete Tio bacaba Do cabelo Tá de... Não Não É agora Agora é a hora, ó Vai soltar o carro Mais ou menos aqui Assim, ó Não deu muito certo Já Mas o meu plano Eu sei que eu falei três chances Mas como essa vez foi ridícula Eu vou tentar outra A gente precisava tentar descobrir Qual o caminho Que o jogo quer que a gente faça Pra gente encurtar O máximo do tempo possível É, foi difícil, jovem Isso foi bem difícil Vamos de novo Aqui, ó Esse é o carro da bomba Certo? Beleza Saímos rasgando É bem difícil chegar lá, mano Não é por dentro da delegacia É dentro da delegacia Uma merda De passar Eu só preciso caprichar mais na direção, né Vamos lá, pató Erra menos Garoto, erra menos Puta que pariu Ai, ai Vou por aqui, ó Vamos arriscar por aqui Foda-se Tá, não era uma boa ideia também Isso aqui, não Já foi Vamos pela praia Vai pela praia, pató É isso, garoto Eles não me viram ainda É só botar na mira agora aqui, ó E aí, será que deu? Parece que não, né Vamos ver Fracassei, velho Ah, não Foi muito antes Mas a gente descobriu o caminho Eu não ia tentar cinco vezes Mas eu vou tentar Mas eu vou tentar Porque a gente descobriu o caminho secreto E se pá, olha Olha, tem uma rampa Eu rampo com ele pela pedra Nossa, isso vai ser muito legal, velho Isso vai ser muito legal Eu tenho que rampar com ele pela pedra Pra ele ser arremessado lá no meio dos caras E matar todo mundo É, eu tô testando o desafio com vocês, né Jovens, a gente já fez o básico Que é três estrelas Agora a gente tá tendendo a fazer o cinco Pelo menos o quatro Mas o cinco é a meta Vamos de novo Porque agora ficou fácil, velho Agora só se liga, ó O motor tá sobrecarregado Eu preciso ficar acima de 60 km por hora o tempo inteiro Beleza, a gente manteve, ó Não pode diminuir Então por isso que eu perdi Eu soltei o carro muito antes Agora é a hora, hein Tem que ir pela praia, ó Aqui é o caminho Uou, agora acertei rádio Ai, mas não pode cair na água, hein Mas não cair na água Fui bonito, jovens É agora, ó Passa por fora aqui da pedrusca É agora, amigo Ah, errei Ah, errei pra caralho Eu errei pra caralho Aquela pedra ali é muito mal colocada Velho, eu vou tentar de novo Não me importa, jovens Eu não tô com pressa Minha tela três vezes Mas não deu A gente vai Porque a gente demora A gente demorou pra aprender o esquema, entendeu Eu sei que você tá chateado comigo Eu sei que você deve estar Ah, tipo, como você é burro Mas piloto desse carro é bem difícil O engine de dirigir Não é dos melhores desse jogo, não Até porque é um bagulho Que você quase não usa também Partiu, vai Vamos não fazer cagada dessa vez Ah, é bom que a guerra aqui acabou Os caras pararam de deixar o saco, pelo menos Partiu, se concentra pra top Pera aí, gente Ah, não Parceiro Ah, não Parceiro Eu sou muito burro, tio Na moral Perdi ponto Ah, já perdi ponto Já Vai tomar no meu cu Não Tenta de novo Como é que é Recomeçar o desafio Tá me tirando, mano Caralho Tô vendo o bagulho besta Oi, agora que eu tô vendo ali As minhas engrenagens Descem muito rápido, tio Como é que o bagulho Por que é que eu faço isso aqui tão rápido, velho Que loucura, né, jovens Eu sei que já Essa é a última tentativa Prometo O que aconteceu Aconteceu Olha as engrenagens Motor esquentando Esquentou o motor Não pode diminuir mais, hein, ó Motor super aquecido Cinco engrenagens do talo ali, velho Vamos com tudo, brothers Me fudido Não, ainda deu Ainda deu, beleza Vou mais por fora dessa vez Ai, ó Ah, entendi, velho Eu perdi ponto Porque eu fiquei abaixo De 60 km por hora Ah, que grandíssimo pênis, hein Tô chateado agora Mas vamos lá Acho que ainda dá A ideia ainda dá pra ir bem Aqui é a pedra que eu preciso, ó Fechei na pedrushka Deu bem errado, jovens Mas é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Eu não fui muito bem nesse desafio É muito difícil Se é um mais fácil A gente vai melhor, tá bom? Beijo Até a próxima, gente Fui! Fui!